Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um Jornada da Calma. Sou Helena Galante, estou muito feliz hoje de receber aqui dois meninos muito fofos, que eu conheci muito recentemente, mas já fazem parte do meu cotidiano, porque eles falam de uma coisa que todo mundo faz, lavar louça. Você já lavou sua louça hoje? Tenho o prazer de receber o Alexandre Simone e o Lucas Galdino, do Histórias de Terapia. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado, Helena. A gente se conheceu no Pixel Show, que foi um evento que rolou sobre criatividade aqui em São Paulo. Tinha o Pixel Voice, que falava só de voz. E junto com o Luiz Gustavo Pacetti, do Meio Mensagem, ele me entrevistou sobre Jornada da Calma. E os meninos chegaram depois e falaram, nossa, tem muito a ver com o programa que a gente faz. E eu estava ali numa emoção e eu falei, nossa, mas que programa que é? Eu não liguei o nome à pessoa. E depois eu falei, não, peraí, eu já ouvi isso, assim. Eu já vi o vídeo da Verônica, do Faxina Boa, que viralizou. Sim. Eu queria, enfim, que vocês contassem um pouquinho dessa ideia de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas enquanto elas lavam louça, assim, uma coisa que é terapêutico mesmo. Como é que surgiu a ideia primeiro? Foi numa louça suja que veio a ideia? Foi, na verdade, assim, a gente estava... Os dois trabalham com comunicação, né? Eu sou jornalista, o Ale trabalha com social mídia. E a gente estava num Uber, assim, indo para um aniversário. E a gente estava querendo fazer alguma coisa, porque a gente sempre gostou muito de ouvir histórias. E a gente queria colocar essa força criativa da gente para o mundo, né? E a gente começou a brincar, e a gente sempre lavou louça em casa, a gente é um casal, e a gente sempre lavou louça em casa conversando, contando sobre o dia a dia, sobre o que aconteceu no trabalho, sobre o que aconteceu, enfim, durante o nosso dia. E a gente falou, ah, vamos colocar as pessoas para lavar louça? E aí, um olhou para o outro, ah, vamos! E aí, do nada, saiu o nome, né? A gente nunca ia fazer, sabe? Quando você tem uma ideia e nunca sai do papel assim? E eu sempre já tive essa pilha de quando eu estava lavando louça, mesmo sozinho, ficar pensando assim, ah, vou começar a lembrar sobre 2014, sei lá, tipo, o que eu fiz? Então, tipo, é uma hora que você está fazendo algo que você não precisa pensar muito, então rola várias reflexões, acho. E foi legal provocar nas pessoas também essas reflexões enquanto elas lavam louça. E aí deu super match, né? Porque também tem a questão do nome, que a gente falou, como vai se chamar? Aí ficou ter.a.pia, que é, tipo, ter a pia e ter a pia ali, para lavar louça, então... Tem uma pia mesmo, viu, gente? Se você acompanhar, assistam, por favor, os vídeos são muito legais. São pessoas que a gente não conhece antes, né? São anônimos que, enfim, abrem seu coração ali. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que todo mundo que vai trabalhar com comunicação gosta de ouvir histórias, né? Mas não é todo mundo que consegue fazer as pessoas abrirem o coração de uma forma íntima, assim, ó. Queria que vocês contassem um pouquinho. Vocês falaram antes de começar a gravação, que às vezes chega e fala, não, vamos tomar um café aqui, tem um começo. Como é que... Como aproxima a pessoa para ela poder se abrir, assim? Ah, primeiro a gente recebe as histórias... Começou, na verdade, o canal começou com a gente ouvindo a história de amigos. Porque a gente falava, vamos ouvir a história... O primeiro episódio mesmo é de um casal de amigos nossos que a menina tinha se assumido lésbica e depois ela se entendeu como bissexual e começou a namorar o melhor amigo dela. E aí, a gente achou, pô, uma história muito bacana, né? Dá uma desconstrução aí nessa questão LGBT e tudo mais. O Ale tem uma história ótima, que é a da prima dele também, com quem ele descobriu uma história enquanto a gente estava gravando com ela. Ela teve no parto dela uma complicação com o médico. O médico foi, tipo, bem babaca com ela. E eu sabia da história, mas eu não sabia de toda a história. Aí a gente falou, ah, vamos gravar e tal. E na hora que ela estava contando que eu, tipo, me toquei com a área real e história, sabe? Eu pensei, poxa, ela é super próxima de mim, tipo... A gente vai no bar, a gente faz um monte de coisa. E só agora que eu parei pra ouvir, então, tipo... No fim, às vezes é só a gente olhar pro lado de alguém e falar Oi, e aí? Tá tudo bem? Tipo, me conta mais de você? Então, eu acho que o canal também provocou isso na gente, sabe? Escutar mais quem tá do nosso lado, assim, né? Nossa, isso das pessoas conhecidas e a gente não sabe as histórias, pra mim, chega a ser assustador às vezes. O quanto a gente não... Às vezes é história de mãe, assim. Você fala, ah, não, eu já ouvi essa história antes. Só que a hora que você começa a ouvir a história direito, você fala, não, peraí, eu acho que eu não ouvi essa história. Eu acho que eu completei uns gaps que estavam aqui com coisas que eu imaginei e não foi exatamente assim que aconteceu. E as pessoas têm histórias muito fortes, né? Eu acho isso engraçado que o nosso conhecimento parece que a gente transmite dessa forma, né? A gente conta uma história, a gente cria uma história na nossa cabeça. Eu não... Aliás, eu queria perguntar, vocês fazem terapia formalmente? Terapia ou não? Fazer, é uma coisa importante. E contem da terapia que vocês fazem. Não, a gente é quase os militantes da terapia, assim. Porque é algo que... O Ale começou, acho que, antes de mim, né? Comecei meio que junto com o canal, acho. É verdade. Pra fazer terapia, nunca tinha pensado nisso. Quanto tempo, então? Quase dois anos, né? Quase dois anos. E eu comecei um pouquinho depois, então, fazendo há um ano e meio. E, assim, a gente vai vendo a evolução do canal junto com a nossa evolução pessoal, assim. Porque essa questão de ouvir histórias, a gente acha que não. Mas a história do outro pode mexer muito com a gente. Mesmo que ela não tenha algo muito a ver com a nossa história de vida, sei lá. É, mesmo se você não estiver passando pela mesma coisa. Tipo, aquilo te toca de alguma maneira, né? De alguma maneira, exatamente. E aí, é isso. Tipo, sei lá, na minha terapia mesmo, eu descobri, enfim... Num processo, eu descobri que eu estava com depressão e tudo mais. E fui vendo o quanto ouvir a história do outro está me fazendo muito bem, assim. E até comecei a perceber como que eu e o Ale... De repente, eu não estava ouvindo o Ale em casa. Porque a gente mora junto. Então, opa, não estou ouvindo ele mais. Não estou ouvindo mais a minha mãe. Não estou ouvindo mais os meus amigos. Estou me afastando. Opa, então, peraí. Vamos tentar mudar tudo isso. Então, a terapia, junto com o terapia, formaram, acho que, um parzinho extremamente importante para o nosso autoconhecimento. É, e às vezes até, tipo assim, tem histórias que mexem mais com a gente. Então, tem histórias que eu levo para a minha terapia, que a gente gravou. Tipo, ah, não sei, eu chorei muito com essa história. Eu fui editar essa história e fiquei muito mexido. O que será que a história tem tanto a ver comigo que eu achava que não tinha nada a ver, sabe? Tipo, a história de outra pessoa. Mas, às vezes, tipo, você descobre coisas em você ouvindo o outro, né? Isso eu acho muito curioso da nossa natureza. Tem duas coisas. Tem isso. Tem a história que, às vezes, você ouve e vem para a sua história, né? Às vezes, é uma história que não tem a ver isso. Assim, ah, os personagens são diferentes, a situação é diferente. Mas você fala, nossa, essa sensação vem. E aí, vem para a minha história. E aí, isso me emociona, ou me faz chorar, ou me faz rir. Tem isso. Mas, às vezes, eu fico pensando, como é que eu consigo ouvir uma história falando assim, ó, essa história não é minha. Eu vi que vocês tiraram uma foto com a Denise Fraga e tem uma hora, no momento da peça, que ela fala do eu de você. Já falei muito dela aqui. Beijo, Denise. Ela está para levar a Denise para a louça, hein? Ah, tem que ir lavar a louça. Eu vou fazer campanha para ela lavar a louça. Pode deixar, pode deixar. Mas tem uma hora que ela vai contar uma das histórias que ela recebeu. Na peça eu de você, ela conta, é um monólogo, mas ela conta histórias de pessoas que mandaram as histórias para ela. E ela fala assim, ó, essa história não é minha. Essa dor não é minha. Essa dor é dela. E eu vou contar a história dela. E esse... Não queria usar a palavra distanciamento. Mas sabe quando você entende que a história não é sua e que tudo bem, talvez ela não tenha a ver com você. Mas essa história é importante. Ela é do outro. E talvez você não tenha sentido parecido. Não é por identificação que você se conecta. Mas você se conecta porque você fala, nossa, tem uma vida tão grande, assim, ó. Tão profunda na história que essa pessoa está contando. Mesmo sendo só a história dela. Que às vezes eu sinto que essa parte, às vezes, ainda é um pouco mais difícil. Quando, às vezes, eu estou ouvindo a história de alguém e já estou pensando, nossa, quando eu era criança, eu senti isso também. Aí eu falo, ai, droga, saí da história da pessoa e já estou na minha cabeça aqui, na minha história, né? Você sempre tem essa dificuldade, às vezes, de ouvir sem... Não ficar nessa brincadeira de uma hora estou na minha cabeça. Uma hora estou ouvindo. Uma hora estou na minha cabeça. Pessoalmente, eu consigo, acho que, separar bem. Porque eu fico muito concentrado também olhando ali para a pessoa. Porque a pessoa olha para mim. Porque a gente grava com duas câmeras, enfim. Mas a pessoa olha para mim enquanto ela está contando, né? Então, eu consigo ficar, tipo, prestando atenção nela e falando, essa história é dela, é só dela, né? Não sei, o Ale, eu acho que ele se conecta mais, assim. Também acho que a gente tem muito uma mania de, tipo, alguém contar alguma coisa e a gente quer contar, ah, porque comigo foi assim, né? E acho que esse exercício da gravação, a gente vai muito só para ouvir, sabe? Tipo, até que, às vezes, a gente nem fala nada sobre a gente, né? Vai lá, escuta um monte. Então, acho que esse exercício nos provocou, tipo, ficar atento, talvez, na história. E uma coisa que eu também sinto muito, que é importante para as pessoas sentirem essas histórias, é que elas estão muito em primeira pessoa. Então, eu já vi muito comentário, assim, Ai, nossa, não concordava com isso, mas agora ouvindo você falar, tipo, ouvindo a sua experiência, Ah, tá, fez sentido. Tipo, então, no fim, acho que a gente precisa ouvir o outro, tipo, em alguns assuntos, tipo, o que a pessoa está vivendo mesmo, né? E tantas vezes eu vejo que a gente faz, repete comentários, que talvez a gente nem pensa sobre isso. Foi o vídeo mais recente que vocês postaram, da moça que falava de envelhecer, e dos cabelos brancos. E é um comentário que, acho que entre mulheres, talvez seja mais forte isso. Assim, né? Você vai pintar o cabelo. Ah, o que você faz para esconder os fios de cabelos brancos, e não sei o quê. E é um discurso que você reproduz, e você fala, não, tem cabelo branco, aí você pinta o cabelo branco, né? É isso que tem que ser feito com o cabelo branco. E talvez a gente não pare para pensar nisso. E a hora que você escuta alguém falando assim, como é que chega um comentário como esse? Nossa, mas você está velha. Nossa, mas você está descuidada, está desleixada. E a pessoa fala, talvez eu não quisesse. Eu acredito muito nisso, que às vezes os comentários que doem para quem está ouvindo, não necessariamente eles foram feitos com intenção de magoar. Às vezes eles foram feitos só muito inconscientemente, muito no piloto automático. Como vocês lidam, por exemplo, como isso? Quando a pessoa está contando de uma situação, ou de uma sensação que para ela é delicada, e que talvez ela tenha ouvido coisas que ela não gostou a esse respeito. Mas a gente também faz perguntas, né? A gente mexe também na história. Não é que você deixa ela ali parada. Como é que é isso? Então, aí que está. A gente tem um combinado que a gente sempre chega na casa da pessoa, né? Para gravar. E aí eu falo, isso não é uma entrevista comum. Eu estou aqui para te ouvir. Então, eu vou fazer perguntas só se a pessoa está muito travada, porque ela está nervosa. Porque tem gente que trava mesmo com câmera. A gente tem duas câmeras, duas pessoas. Entram duas pessoas. Que vai ligar a luz, não sei o que. Foca microfone. Então, tem algumas pessoas que travam mesmo. Mas a ideia, eu falo, você vai olhar para mim e vai ser uma conversa. Você vai me contar. E se eu tiver alguma dúvida sobre a sua história, eu vou perguntar. E aí, muito... Sei lá, duas, três perguntas no máximo durante uma conversa de uma hora e meia, sabe? É só a pessoa falando mesmo e desabafando tudo que ela tem para desabafar. Tudo que ela tem para refletir sobre a vida dela. Tudo que ela já refletiu, de repente. Então, a gente tenta realmente levar... Tirar um pouquinho dessa veia jornalística. Até minha mesmo, por ser jornalista. E tentar ser mais humano mesmo ali. Eu sou o Lucas que estou querendo ouvir e escutar a história de alguém. Então, é isso. A gente foge muito desse estereótipo de entrevista. Então, é um pacto que a gente já faz com entrevistados. E acho que o legal da gente receber muita história é que, tipo assim... Acho que se a gente fosse sentar, fazer uma reunião de pauta. O que a gente vai falar? A gente nunca colocaria, tipo... Vamos falar sobre ter cabelo branco, né? Tipo, não é algo que a gente pensaria. Exatamente. Mas, tipo, ela nos trouxe essa história. Então, faz a gente conhecer histórias que estão meio fora da gente mesmo, assim. Que não está no nosso cotidiano, assim, né? Sim. E chegar nesses assuntos. E a gente foge um pouquinho da caixinha, né? Porque tem um case que eu sempre dou exemplo. Que é uma drag queen que veio falar com a gente. Que queria contar a história dela. E a gente falou, ah, provavelmente vai ter alguma coisa relacionada com a comunidade LGBT. E não, ela foi falar sobre relacionamento abusivo. Tem a ver com a comunidade LGBT? Tem. Mas não é o foco da história dela. E é... Assim, chega a ser bizarro de tão legal, sabe? Porque você olha o vídeo. Você vai ver uma pessoa toda montada. Com dois brincos, que é aquelas bolas de salão de festa que brilha, assim. Extremamente montada, com uma maquiagem super forte. E aí, você pode até julgar no começo, assim, do julgamento de... Hum, vai falar sobre alguma coisa de drag queen, sobre se montar... Não, ela começa a falar sobre o relacionamento abusivo que ela teve. Então, é... Jamais a gente ia propor uma pauta dessa, né? Então, a gente foge muito de umas caixinhas que... Que eu acho que se a gente estivesse sentando e falado, Ah, vamos fazer o mês de um tema específico. Não daria tão certo como dar agora de uma forma orgânica. Que gostoso. Que gostoso. É... Vocês não estão vendo, gente. Eu que estou vendo aqui os olhinhos brilhando dos dois, contando das histórias. Ah, eu queria voltar na história da Verônica. Porque é o vídeo mais visto? Ou não? É, é o vídeo mais visto. Cinco milhões, é isso? Cinco milhões de visualizações. Cinco milhões de visualizações. Ela faz faxina e ela está contando ali da profissão dela com muito orgulho do que ela está fazendo e explicando assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma. Isso é muito digno, acho muito honrado. Ela conta de quando ela começou, da primeira experiência dela, enfim, ajudar uma amiga. E a amiga fala, ah, você se importa se eu te pagar por isso? Ela falou, não me importar não, eu estou precisando da grana, está tudo bem. E foi tão desmistificado e eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, quantas vezes a gente olha pra qualquer pessoa e você parou ela na função que ela exerce? Ela faz faxina. Então, eu já sei a história dela, porque ela faz faxina. Isso vale pra jornalista? Vale também, ah, ele é jornalista, então eu já sei como ele pensa. Porque é igual eu, sou jornalista também. A gente pensa igual, não sei o quê. Ah, você conhece fulano? O que que fulano faz? E aí, tipo, a gente define a pessoa já pela profissão diretamente, né? É muito raso, assim, a gente para muito numa primeira porta. Eu não sei se a gente tem, eu acho que a gente tem medo, talvez, um pouco de... Porque a hora que você vai entrando na história da pessoa, é profundo e complexo, né? Às vezes é isso, às vezes é uma drag queen que você tá falando, ah, ela vai falar sobre a primeira vez que ela se montou, sobre como ela contou pra família, que ela era drag, não sei o quê. Não, ela vai falar sobre um relacionamento que ela teve. Então, quando a gente vai quebrando esses parâmetros, parece que a gente vai mergulhando mais fundo, assim, a louça na pia vai crescendo, assim, né? Parece que não tem. E eu acho muito legal isso, porque, enfim, o Cauim, que eu já entrevistei aqui no Jornada da Calma, um dos fundadores da Coexiste, que é a escola onde eu estudo e onde eu fui parar por esse caminho de autoconhecimento, ele usa uma metáfora de pia na louça. Pia na louça é ótimo. Louça na pia. Que, assim, ó, você sabe que tem uma louça pra ser lavada. E você fica assim, ah, deixa a louça aí, alguém vai lavar, alguém vai lavar, ó, alguém vai lavar e ele fala assim, ó, a louça é sua. E a louça é o que tem dentro da sua cabeça, né? Assim, ó, o que você pensa, você que vai ter que lidar com isso. O processo de terapia, ninguém vai fazer por você. É só você que pode olhar pra isso. Essa louça é sua, essa louça não é de outra pessoa. E eu acho muito legal isso, porque vocês estão falando de um processo que é de vocês e que é das outras pessoas junto, assim, né? E que uma hora parece que não se separa mesmo, assim. Falei muita coisa, mas eu, enfim, era porque eu tenho essa sensação que, às vezes é um assunto até de briga, né? Em casal, muitas vezes. Ah, de quem é a louça hoje, né? Quem é que vai lavar a louça hoje no jantar? E aí, transformar isso, assim, né? Não, ó, tem alguma coisa pra ser feita. Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? Eu acho que é o... Tem briga em casa pra lavar a louça? Ou aí, hoje já virou assunto de pauta, tá tudo bem? Ah, não, briga não. É mais... Como eu, eu trabalho de casa, então eu tenho mais tempo em casa, né? Então, eu tô sempre ali lavando a louça, mas às vezes eu falo, ah, vai lá, vai ali, vai lavar uma loucinha, que hoje eu quero dar uma descansada. Mas uma coisa que é legal da gente falar dessa... Acho que a gente sempre tá usando o termo de ressignificar o lavar louça. Que às vezes pode... O ressignificar pode parecer um terminho da moda, mas não. A gente tá recebendo... A gente recebe muita mensagem do nosso público falando que... Ah, eu lavo... Hoje eu passei a lavar louça e conversar comigo mesma. Eu passei a lavar louça e imaginar conversando com vocês. A gente recebe muitas mensagens assim, então é muito bacana. Porque a gente sempre fala, reforça a importância da terapia com um profissional, né? Claro. Mas você conhecer os seus problemas íntimos e desabafar em voz alta, isso tem também um processo terapêutico enorme. É de se ouvir, né? É de se ouvir mesmo, né? Eu acho que é isso, é de se ouvir mesmo. A gente brinca que é a revolução do rodinho, que todas as pessoas agora vão começar a lavar louça e trabalhar muito conhecimento. Tem gente que já mandou vídeo pra gente, tipo, lavando louça e refletindo. Isso é muito legal. E a gente nem pensou, acho, no começo, o quanto, tipo, a pessoa tá, tipo, lavando os pensamentos e lavando a louça junto, né? Foi alguém que em algum momento nos falou, que lindo, conforme a pessoa vai entendendo, a louça vai ficando limpa. E a gente, é, que lindo. Foi essa poesia mesmo que a gente pensou. Foi muito planejado. Tem todo um conceito por trás. Recentemente a gente viu um comentário de uma seguidora também, falando que tem até uma técnica mesmo, acho que é japonesa, chama mitama migaki, se eu não me engano. Que, onde você pensa numa coisa negativa da sua vida, sei lá, ai, tô com problemas no trabalho. E aí você vai lavando a louça pensando nisso. Então a água vai fluindo e vai jogando fora todo aquele pensamento. Não sei se tem uma efetividade, porque eu nunca tentei pensar dessa forma, mas pelo menos a gente sempre tá falando das coisas do dia a dia lavando louça. Então se tiver uma funcionalidade boa, tá funcionando mesmo em casa, sabe? Sabe o que eu vi hoje? Não vou lembrar certamente qual era o canal, mas era um professor budista falando que a gente fala de autoconhecimento e fala de iluminação e fala por uma busca de um estado de consciência que a gente fica tentando usar muitas palavras pra descrever. E ele falou, só que tem um engano nisso, porque a gente acha que a hora que a gente atingir esse estado, então a gente não vai ter que lidar mais com as coisas da vida. Então você não vai ter que acordar e vai ter que tomar banho. Você não vai ter que acordar e vai ter que pagar uma conta. E eu falei, cara, é verdade. As coisas vão continuar acontecendo, né? O processo de terapia, o processo de autoconhecimento, não significa que uma hora a gente vai falar agora tá tudo resolvido. Agora não tem mais trabalho, agora não tem que fazer mais nada. Mas vai ficando mais leve porque você sabe que é contínuo, né? Tem uma quase... não é resiliência a palavra? Talvez seja resiliência, assim, ó. Porque as coisas vão acontecendo. E tá tudo bem. Não tem... Eu vejo, assim, quando a gente fala de comunicação e de entrevista, é o que eu sinto quando acontece comigo aqui o que eu tô fazendo. Você fala, é o momento em que a minha cabeça fica mais livre dos meus pensamentos, das minhas coisas. E eu fico aqui, tá? Quem tá aqui? Como é que eu chego nessa pessoa? Como é que eu entrevisto? E convide mais ainda e vocês vão à casa das pessoas, né? Não é um cenário fake, não é uma cozinha montada, é a casa delas. E vocês ficam... Eu não sei se as pessoas percebem isso também. Quando a gente tá gravando, todo mundo que costuma fazer isso, a hora que você vem gravar um podcast, sabe aquela história de falar junto, assim, ó? Você vai falando e todo mundo vai falando, não sei o quê. A hora que você começa a perceber, nossa, vai dar um trabalho depois pra editar isso aqui. Ih, gente, vamos falar um de cada vez, peraí. A gente vai aprendendo que não, que tem um ritmo, né? Assim, o que a gente pode falar, e o outro escuta, e o outro fala, e o outro... É... E eu até perguntei isso pra vocês lá no dia. Falei, mas e a louça? E o barulho da água, assim, ó? Não fica muito complicado depois na edição? Como é que fica? É, não, a louça, inclusive, acho que é até calmante pra enquanto você tá ouvindo a história, aquele barulhinho, aquele tilintar dos talheres, do prato, a água em si. É... Eu acho que só ajuda, né? Porque tem gente que não assiste e ouve. Como se fosse um podcast, né? Então as pessoas falam, nossa, é super calmante e tudo mais. E como a gente também conversa mais com a pessoa, ou antes ou depois da gravação, também fica tranquilo, né? A pessoa vai falando, vai falando, vai falando, e vai falando, sei lá. É porque é muito louco pensar que a gente já entrou em mais de 70 casas de pessoas. Tipo, hoje é meio raro a gente ir na casa de alguém, né? Tipo, tem vários amigos que eu sou próximo, eu não conheço a casa. E a gente, sei lá, vai na casa delas, é muito íntimo, eu acho. Tem gente que, sei lá, já fez super almoço pra gente, ficamos lá três, quatro horas, aí toma café, fica lá e grava e fica. E vocês já viajaram também, né? Pra fazer fora de São Paulo. Sim, a gente foi recentemente pra Curitiba, né? Pra Curitiba, foi pra Lorena. Várias cidadezinhas, assim. A gente tava em férias, a gente tirou um mês de férias, assim, a gente falou, não, a gente vai ficar de férias e não vai ter vídeo, não vai ter gravação, não vai ter nada. A gente vai levar a câmera só pra tirar foto. A gente vai levar uma câmera só pra tirar foto, exatamente. E aí a gente tava no Morro de São Paulo, na Bahia, e aí a gente foi ver o pôr do sol lá no morro, assim, num pico que tem lá no Mirante, e aí do nada a gente conhece a história do rapaz que serve caipirinhas lá. E ele reformou todo o Mirante. E aí a gente foi conversando com ele, assim, ah, legal, você tá aqui, não sei o quê. E ele começa a contar a história dele pra gente. Uma história incrível, sei lá, ele foi parar lá porque ele foi traído pela esposa, ele foi lá meditar e aí percebeu que precisava de uma reforma ali, porque antes não tinha nada lá, era só o morro mesmo. E aí, do nada, ele ressignificou aquele lugar e hoje ele é o dono da barraca Corno Feliz, sabe? Então, olha só a história que a gente conseguiu achar. Maravilhosa! Fica cheio de gente pra ver o pôr do sol. Pra ver o pôr do sol lá, então, sabe? E é a história que a gente encontrou, assim, porque a gente queria ir ver o pôr do sol nas nossas férias, sabe? A gente desceu, pegou a câmera e voltou correndo, tipo assim, ah, você topa contar de novo a história, a gente precisa mostrar pras outras pessoas. E com uma câmera, só assim, a gente não tava com equipamento nenhum, sem microfone, sem nada e foi, sabe? Só não podia perder. É, a gente não podia perder, exato. Tipo, quando que a gente vai de novo pra Morro de São Paulo, ter essa oportunidade de gravar com ele, sabe? Então, ah, é muito bizarro. Vocês se apaixonam pelas pessoas? Ah, sim. A gente já gravou em mais de 70 casas. E, assim, não tem uma pessoa... Acho que todo mundo vira amigo, né? Todo mundo vira amigo. Tem uma assolenta, uma palhaça, que a gente gravou com ela, porque ela faz visitas a pessoas idosas acamadas, enfim. Ela faz visitas palhacêuticas, como ela mesmo denomina. E aí, a gente conheceu ela por conta de uma amiga que encontrou ela no Uber, porque ela também grava as pessoas no Uber, conversando com as pessoas no Uber. Ela é super doidinha, assim. E até hoje, ela tem gato, e a gente tem gato em casa, e eu sou apaixonado, eu sou a tia dos gatos, meus amigos me chamam assim. E aí, ela vive me mandando GIF, imagens e videozinhos de gatos. Então, a gente cria um laço muito forte com as pessoas, assim. É doido, assim. É, que eu acho que elas compartilham algo tão pessoal delas com a gente, tipo, dentro da casa dela, que não tem como não criar esse laço, sabe? Assim, tipo, a gente sai da visita já pensando, ah, tá bom, vamos nos encontrar depois, a gente marca mais um café, a gente faz mais alguma coisa. Ai, que bom ouvir isso, gente, que eu fico tão apaixonada por todo mundo que vem aqui, o Rafa que fica vendo aqui, ver eu fazendo dancinha. No final, eu falo, ai, as pessoas são muito apaixonantes, eu não aguento. Mas é também uma quebra pro jornalismo muito grande, né? Porque a gente aprendeu a fazer absolutamente o oposto. Assim, ó, não demonstre nenhuma sensação, nenhuma emoção diante de uma pessoa com quem você tá conversando. Você fala, não, gente, a gente tem que reaprender a conversar mesmo. E conversa tem isso, né? Você fala, ah, vamos continuar outro dia? Vamos marcar depois? Porque a pessoa não é só aquela história que ela tá contando, né? Ela é uma junção de inúmeras histórias durante toda a vida dela. E isso é mais gostoso. E você falou do jornalismo, eu lembro que na minha época da faculdade, eu odiava, odiava com todas as minhas forças os professores falando, não, você tem que cortar a pessoa no respiro. Tipo, a pessoa respirou, você tem que cortar a resposta dela pra você jogar uma outra. Eu falo, não, a pessoa tá explicando. Eu não sei o que ela tá explicando. Deixa ela respirar, gente. Deixa ela respirar, deixa ela falar. Eu não tô aqui pra dizer o que ela tem que dizer, não. Ela tá aqui. Ela é especialista aqui no negócio, sabe? Então, as pessoas são especialistas nas histórias delas. Não tem pra que a gente ficar cortando ela, assim. A gente só corta no máximo na edição, porque senão fica uma história muito longa, né? Mas assim, é isso. As pessoas são apaixonantes das histórias ainda mais, sabe? Agora, vocês estão indo por um caminho também de conversar com especialistas, não? O Em Pratos Limpos, esse é o nome do quadro novo, que é podcast também. Vocês também transformam em áudio depois? Conta mais como é. A gente tá meio falho. É, a gente tá meio falho nessa parte. Tem uns que não estão lá ainda. Ops. Mas os vídeos estão todos no YouTube, pelo menos no Facebook. Esse quadro nasceu, porque assim, as histórias, elas são muito individuais. Você pode se identificar com as histórias, mas às vezes você tá passando por algo parecido, só que não é aquilo ali que você tem que ouvir. Então, a gente tenta ir atrás de especialistas ou de pessoas que passam por aquilo e entendem de uma forma mais geral, pra trazer essa informação de uma forma mais abrangente, pra tentar pegar mais pessoas. Foi com essa ideia que nasceu em Pratos Limpos. E a gente também queria ter um jeito de gravar na nossa casa, que a gente já entrou em tantas casas e a gente nunca abria a nossa casa pra receber as pessoas. Então, tipo, vamos fazer um quadro que a gente recebe as pessoas aqui em casa e é outro processo de receber as pessoas. A gente até brincou, quando a gente lançou a gente falou a gente já visitou X casas e agora é a vez de vocês visitarem a nossa e descobrirem um pouquinho mais sobre algum assunto. Não é só sobre nós, né, mas a gente sempre tá envolvido, sei lá, a gente já falou sobre comunicação não violenta. Eu já me meti na conversa, assim, falando, não, é verdade, tem isso que eu já fiz com o Alexandre, meu Deus, a gente já brigou sobre isso, eu sou mais estourado, não sei o quê, sobre relacionamentos também, nossa, a gente já passou por alguma coisa assim parecida. Então, a gente sempre tá tentando trazer um pouquinho da nossa vivência, Lucas e Alexandre, pra esse quadro. Quer de uma forma geral, mas pra deixar o mais conversa possível, assim, pra não ficar muito quadradinho e senão vai virar uma entrevista também e a gente tá tentando fugir desse espectro. E vocês ganharam um prêmio também naquele dia que a gente se conheceu. Ah, sim. Qual foi o prêmio? A gente ganhou o prêmio, como que era o nome da categoria? É, a categoria Criadores que Inspiram, né? Creators que Inspiram barra editorial. Então, concorriam Criadores de Conteúdo, que é a nossa denominação, né? Uma outra denominação também pra influencers e tal. E editorial. Então, projetos novos de jornal, enfim, também concorriam nessa categoria do Prêmio Brasil Criativo, que teve a sua terceira edição sediada lá no Pixel Show, que foi no dia que a gente se conheceu. Então, nossa, a gente tava... É muito louco ganhar prêmio, né? Porque, tipo, parece que depois daquilo ficou mais importante, né? Sei lá, tipo, ah, ganhamos um prêmio, não sei o que lá. No fim, a proposta continua sendo a mesma, a ideia é a mesma, não sei o que lá, mas dá um frio na barriga diferente, né? Tipo assim, ah, ganhei o prêmio e... No fim, todos aqueles projetos eram incríveis e tudo mais. No fim, acho, sei lá, prêmio, concorrer com outras pessoas, cada projeto tem esse negócio. Mas, sei lá, dá um negócio, né? Dá um negócio, sim. E, tipo, nossa família tava lá, torcendo, e, tipo, de repente, virou, tipo, ah, então tá, agora no que vem vamos batalhar mais por esse canal, vamos fazer mais coisas. Eu fico pensando isso, que às vezes a gente coloca umas metas, não sei se já comentei aqui no Jornada da Calma, mas eu certamente já falei pra amigos longe. Eu divulgo o Jornada da Calma no meu Instagram pessoal, que ainda não tem 10 mil seguidores. Quando eu tiver 10 mil seguidores, eu vou poder fazer o quê? Arrastar pra cima. Você fala, gente, aí minha vida vai mudar, porque aí eu vou poder arrastar pra cima. Eu falo, meu Deus, que insanidade, por quê? Por quê? Isso não é verdade, gente. Não muda nada. Um prêmio é muito legal? Claro que é muito legal, mas muda alguma coisa sobre por que você tá fazendo? Não. E eu acho que essa pureza de propósito é o que fica claro. quando você se mantém, assim, 70 pessoas, 70 casas visitadas. Eu fico imaginando dessas 70, quantas histórias outras vocês receberam que ainda não foram? Quantos projetos tem? Enfim, demanda uma energia, um trabalho que é grande. Se você não tiver certeza disso, assim, de por que você tá fazendo, é muito fácil de se perder, né? Nossa, com certeza. Às vezes a gente fica, vamos ter uma meta de visualizações, não sei o que, e aí de repente fala, nossa, por que esse vídeo não alcançou tanta gente, não sei o que lá? Aí a gente para e só lê os comentários um pouquinho. Aí, tipo, alguém fala, putz, me identifiquei, sei lá, se três pessoas falarem que se identificaram, se uma pessoa, aí você lê e fala, ah, tá bom, é por isso que eu faço. Então, tipo, tudo bem que você não alcançava tanta gente dessa vez, o que importa é que alguém seja tocado com essa história, né? E é isso, né? A gente vai alcançando, assim, óbvio. A gente, com o tempo, esse ano, inclusive, a gente cresceu muito, assim, foi bem doido. Mas, ao mesmo tempo, assim, se um vídeo não vai bem, vai um pouquinho pior do que o vídeo da semana passada, a gente não se preocupa com isso, porque não é um grande problema para a gente. Para a gente é realmente passar aquela história e mostrar que aquela história tem uma importância enorme, não só para aquela pessoa, mas que pode ter uma importância enorme também para quem está assistindo. Ai, gente… E é muito bonito como, tipo, depois os nossos seguidores também abraçam as histórias, assim, tipo… Geralmente, quem grava depois recebe um monte de mensagem no inbox de outros seguidores para falar, ai, me identifico, vamos conversar, me explica mais, tipo, então, no fim, cria uma rede. Relacionamento, né? Tanto é que a última entrevistada, a Luciana, que fala sobre envelhecer, é a coisa mais bonita que a gente, acho que já viu nos comentários da página, que foram mulheres, também grisalhas, mandando suas fotos e, assim, me enxurrada de comentários com fotos de mulheres grisalhas. Eu sou orgulhosa do meu grisalho, não sei o quê. E a gente falou, gente, olha só que potência de um discurso que é simples, não é um discurso de, assim, extremamente empoderado, é só um discurso da mulher falando, olha, estou envelhecendo e está tudo bem, sabe? Está tudo bem, olha aqui, pode falar se eu estou velho ou não, não estou nem aí. E as pessoas se identificaram e foi a coisa mais, acho que uma das coisas mais bonitas que já aconteceu, assim, porque a gente não pediu, né, falou, gente, mandem suas fotos, não, elas simplesmente quiseram compartilhar também. Não é uma campanha, né, gente? Não é um conceito, não é, as coisas não são assim, é só realmente um propósito de gerar contato. Exato. Acho que isso é muito legal, me identifico muito, é muito gostoso de assistir. No dia que a gente conheceu você falava, a gente ficava, ai, está vendo, é sobre isso também que a gente fala, ai, tudo está bem com a gente? Estava se cutucando, ai, nossa, ela faz o mesmo que a gente. É a mesma ideia. E temos o cabelo enroladinho, os três. Vou perguntar, que está muito bem hidratado, viu, pessoal? Peraí, queremos dicas de hidratação de cachos. Vamos lavar bem o cabelo que a gente vai lá dar entrevista, né? Vai lá, a gente vai ficar bonitinho para aparecer nossa voz. Aparece a voz, mas aparece o coração mesmo, que é o mais importante. Queria agradecer muito, muito, Lucas Ale, pela presença de vocês aqui no Jornada da Calma. Obrigado. A gente não tem uma pia de louça, mas acho que a sensação é a mesma mesmo, de pegar qualquer situação do cotidiano. Eu sempre falo isso, quando eu escolhi o Jornada da Calma para subir de segunda-feira, eu pensei, ah, segunda-feira é um dia que tantas vezes a gente faz ser um dia ruim, né? E, poxa vida, toda semana tem uma segunda, ela não precisa ser um dia ruim, ela pode ser de um outro jeito. E isso vale para tudo, né? Vale para o trânsito, vale para a louça para lavar, vale para as conversas DRs difíceis, vale para as conversas simples. Se a gente tiver essa intenção, pura, que vai ficando mais cristalina, conforme a gente vai olhando para as sujeirinhas e tirando elas da cabeça, eu acho que fica mais gostoso mesmo, né? E é um direito de todo mundo fazer isso sempre. Então, obrigada. Obrigada pelo trabalho de vocês, de conversar com tanta gente e compartilhar aqui com a gente as histórias. Foi um prazer. A gente que agradece o convite. Ficou muito feliz. E vamos aí, ressignificar todos esses, entre aspas, percalços, né? Que a gente cria. Vamos ressignificar tudo. A louça lavada, para lavar louça é bom, limpar a casa é gostoso. Às vezes pegar um trânsito... Se conhecer é bom. Se conhecer é bom. Pegar um trânsito também pode ser interessante. Você pode ouvir um Jornada da Calma. Pronto, gente. Tem quantas possibilidades, né? Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada a você que estava nos ouvindo aqui no Jornada da Calma. Eu não sei se você ouviu, talvez, fazendo faxina em casa, talvez no trânsito, talvez saindo do trabalho. Conta para a gente aqui. Conta um pouco de como... Ah, como essa história chega. Que ela chega aqui muito forte para a gente. Acho que os comentários são muito importantes para a gente saber isso. Acho que se tocar um coração já muda tudo. Então, você que está ouvindo aí é muito importante também para a gente aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se vê segunda-feira que vem, bem cedinho, tá bom? Um beijo. Boa semana.